Falta uma outra questão aqui, que é interpolar para valores específicos de pressão. Para ficar mais certinho, ele faz uma interpolação. Essa interpolação, vou salvar também em cima do mesmo objeto. A gente usa ctd decimate. Vou dizer quem é o objeto com os dados. O argumento P define os incrementos de pressão, ou a resolução, que é aquele interpola. Eu vou interpolar a cada 0.5 de pressão, a cada valente a 0.5 metros de profundidade. E aí ele tem alguns métodos, eu vou utilizar o método da Unesco, que segundo a outra função é um método bastante utilizado. O método que ele chama Unesco. Então, interpolou. Agora vamos finalizar aqui. Vamos visualizar aqueles gráficos que a gente viu lá no início. Opte, ctd. Vamos ver o primeiro, o auto-experfície de temperatura de serenidade. Já não tem mais aquela maluquice do início. E só tem uma linha, não tem mais duas linhas. Vamos ver o segundo. Densidade potencial e frequência de flutuabilidade. Então, a gente bota dois. Também só tem os dois agora, não tem mais a parte do início ali. A gente perde, né? Desde que a profundidade da superfície até um pouquinho mais a gente perdeu. Mas é isso aí, vamos ver. E aí o três é o... E aí Obrigado.